Por mais que estejamos distantes, isso tudo vai passar E que pra seguir adiante, é preciso acreditar Que dentro da escola é o melhor caminho Que o conhecimento não te faz sozinho Nunca distancie a escola da sua vida Lugar de criança é dentro da escola Pro adolescente não ficar de fora Nunca distancie a escola da sua vida Por mais que estejamos distantes, isso tudo vai passar Fora da escola não pode ficar Visite o site buscativescolar.org.br Realização Undime Unicef